Não Acredito Quase chorei quando você me disse adeus Senti os seus lábios pro meu serem tocados Nesse momento quase morro de tristeza Por ter certeza de vivermos separados Daria tudo pra você não ir embora Naquela hora que beijei sua afeição Mas o destino nos separa, eu reconheço Que eu não mereço seu amor e coração Meu coração não te esquece um só instante Mesmo distante vou viver cantando assim Mas quando ouvir alguém cantar essa canção Seu coração também irá lembrar de mim Quando senti a sua mão na minha mão Meu coração quase parava o meu coração Adormecido nos teus braços Um solo santo Um solo santo Vindei cantando pra você Veste de amor Música 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 Música